Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil. Concurso 2318. Hoje é 26 de agosto de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Tchau. Tchau. Tchau.